Em nosso planeta vivem espécies de animais dos mais variados tipos, sem contar as que já foram completamente extintas, como, por exemplo, os dinossauros, o crocodilo imperador e o tigre dentro de sabre. Mas, de tempos em tempos, novos registros através de vídeos e fotos mostram animais cada vez mais estranhos, que habitam o nosso mundo afora. No vídeo de hoje, selecionamos os registros mais inusitados de animais que são incrivelmente assustadores. E já aproveita para deixar seu like no vídeo e se inscrever agora no canal. De acordo com os cientistas, a vida surgiu na água, especificamente no ambiente marinho, há muito, há muito tempo atrás. E esse ambiente marinho, que recobre a grande maioria da extensão do nosso planeta, cerca de 70%, ainda guarda uma série de animais esquisitos para serem descobertos logo, logo por nós. Para iniciar a nossa seleção, apresenta um registro feito precisamente no mês de outubro de 2011, no México. Na ocasião, um pescador chamado Henrique pescou uma fêmea de tubarão no Golfo da Califórnia. Na embarcação, ao abrirem o tubarão cabeça chata, ele observou que havia um filhote muito estranho. E praticamente não acreditou no que os seus olhos viam. Surpreso com seu achado, ele levou filhote de tubarão, que tinha 56 centímetros de comprimento a um grupo de cientistas do Departamento de Pesca e Biologia Marinha, do Centro Interdisciplinar de Ciências Marinhas, que constataram a veracidade do bicho. E se tratava de um tubarão apresentando uma condição super rara, que era ser ao mesmo tempo albino e apresentar um olho no centro da face. Muito estranho, você não acha? Como falamos antes, se existe um lugar que é repleto de criaturas estranhas e misteriosas, esse lugar é o oceano. Não existe dúvidas. E é justamente desse lugar que habita o tubarão fantasma. Esse animal é bem raro de ser encontrado no ambiente, porque vive em regiões de grande profundidade marinha. E quando acaba acidentalmente sendo capturados por pescadores, eles causam bastante espanto devido à sua forma do corpo. Sua cor é esbranquiçada e seus olhos acinzentados, sendo por isso fortemente associado a um fantasma. O tubarão fantasma, na verdade, não é um tubarão de fato. Ele faz parte de um outro grupo de peixes que são mais conhecidos como químeras. De qualquer forma, deve ser assustador mergulhar e encontrar esse animal vindo em sua direção. Um continente em nosso planeta, que possui um grande número de animais bem curiosos, é a Austrália. Lá podem ser encontrados as equídenas e também os ornitorrincos, entre mais alguns outros bichos igualmente esquisitos. Para aumentar essa lista, nessa região habita o curioso peixe rosa, com mãos encontradas em uma ilha na Tasmânia. Esse peixe apresenta uma característica bem comum, que é a presença em ambos os lados de estruturas que se parecem com mãos. E essas mãos ajudam na locomoção do animal, que pode ser comparado com o tipo de caminhar no ambiente marinho. Infelizmente, esse peixe está correndo sério risco de extinção, isso devido à destruição do seu habitat. Os morcegos são animais que, desde muito tempo, foram associados a aspectos sombrios, como o personagem Drácula e a outros vampiros. Lugares mal-assombrados, enfim, sempre associados a uma atmosfera de horror. Isso talvez porque eles possuem um estilo de vida noturno, e algumas espécies se alimentam de sangue. Moram em cavernas e possuem um rosto esquisito. E se você já tinha algum tipo de medo desses animais, saiba que existe uma espécie gigante desse bicho. Acredite, os registros são feitos especialmente na Ásia. Observe nesse vídeo feito em um acampamento militar nas Filipinas. O grupo de militares olha com muita curiosidade a criatura fixada em uma estrutura de madeira. O morcego gigante também é chamado em algumas regiões da Oceania como raposa voadora. Para nossa sorte, apesar do grande tamanho e do aspecto espantoso, esses animais se alimentam de frutas, pólen e do néctar. Essa é uma das imagens mais intrigantes da internet. Ela foi publicada pela primeira vez no ano de 2013 e rapidamente viralizou. No vídeo, é possível ver um animal com um formato muito estranho, com coloração preta. Ele foi captado a aproximadamente um quilômetro e meio de profundidade no Oceano Índico. O animal parece se exibir para a lente da câmera. Lembra até uma água viva, mas no meio da gravação algo estranho acontece. Ele se desintegra e isso provavelmente foi devido à força exercida pela turbina do veículo. Mas, de qualquer forma, o registro é muito interessante. E até hoje não se tem mais informações sobre esse animal marinho. Um dos animais invertebrados mais interessantes do reino animal é a lula gigante, que mais parece uma criatura saída de um filme de ficção científica. É bem verdade que existe mais de um registro desse animal por alguns mares. Mas um que chamou recentemente a atenção do mundo aconteceu quando pescadores da província japonesa de Totori pescaram por um grande acaso um lula gigante de aproximadamente 3 metros e meio de comprimento. E pesando cerca de 100 quilos, quando estavam pescando outros animais, como os caranguejos e peixes linguados naquela região. Conforme o noticiário local, a lula gigante foi capturada ainda viva na rede de pesca. Mas que infelizmente acabou não resistindo à distância entre o ponto em que foi pescado e o ponto em que o barco chegaria. O animal ainda foi investigado por especialistas japoneses que afirmaram que esse molusco poderia ter um tamanho bem maior se os seus tentáculos ainda estivessem inteiros. Um ponto nesse registro que também chamou a atenção dos especialistas foi o fato de que o animal foi capturado em uma profundidade de cerca de 240 metros, sendo que eles preferem profundidades com mais de 1.400. Fico me perguntando, o que será que esses animais estão querendo ao vir mais próximo da superfície? O que você acha? Apesar da grande diversidade de formas e características particulares que cada animal apresenta, o fato é que na maioria das vezes esses animais possuem apenas uma cabeça. Esse é o padrão mais comum na natureza. Neste que separei, observe esse filhote de jiboia que nasceu na Flórida, nos Estados Unidos. Os veterinários ao receberem esse filhote fizeram uma série de testes clínicos para avaliar o estado de saúde do animal. Eles ficaram espantados e ao mesmo tempo felizes ao se depararem com essa jiboia peculiar. Esse aspecto recebe o nome de bicefalia, que é a condição em que um organismo nasce com duas cabeças. E isso é muito raro de acontecer. Sendo que em alguns casos, o surgimento de animais com mais de uma cabeça é possível e possui alguns registros. Veja esse segundo registro, que assim como o anterior, é bem curioso. Observe essa pequena tartaruga de duas cabeças. Eu particularmente acho que esse bicho ficou ainda mais fofo. Note também essa segunda espécie de cobra, que também nasceu com duas cabeças. A natureza é realmente impressionante e sem limites. Mas vale dizer que nem todo animal que nasce com duas cabeças tem as condições necessárias para se manter vivo. E você, já tinha visto algum desses animais esquisitos na região onde você mora? Você conhece algum outro bicho tão estranho quanto esses que foram mostrados no vídeo? Escreva aí sua resposta nos comentários logo abaixo do vídeo. Já estou curiosa para saber a sua resposta. Até a próxima!